Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 169 da prova de matemática do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas, iguais a você, com muita dificuldade em matemática, a ingressarem nas principais faculdades de todo o Brasil, eu tenho certeza que, através desse método, você vai perder o medo, você vai perder o pânico que você tem da matemática do Enem, da matemática da provinha do Enem. E, além disso, com certeza você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática do Enem de uma forma rápida e simples e vai ficar na frente aí de vários dos seus concorrentes. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Agora, questão 169 da prova amarela de matemática do Enem 2020. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, família, simbora. Questão 169 na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer no probleminha é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Através dessa técnica, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Legal? Então, vamos lá. Começando a brincadeira. A lei municipal para a edificação de casas em lotes de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios. Afastamento mínimo de 4 metros da rua. Afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote. Área total construída da casa tem que estar entre 40% e 50% da área total do lote. Então, tem que obedecer esses critérios. Esses critérios, em outras palavras, devem ser o que? Obedecidos. Beleza? Um construtor submeteu para a aprovação na prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área de medindo, né? Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. A imagem apresenta o esquema sem escala no qual são representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados no projeto entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em métodos. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Então, será aprovada a casa que seguiu os critérios. Temos três critérios ali. O afastamento em relação à rua, o afastamento em relação a cada lote, entre os lotes, melhor dizendo, e a questão da área, que tem que estar entre 40% e 50% da área total de cada lote. Então, vamos lá. Primeiro, vamos verificar aqui o afastamento mínimo de 4%, de 4%, de 4 metros em relação à rua. Vamos ver se alguém não cumpriu esse primeiro critério. Tem que ter no mínimo 4 metros em relação à rua. Vamos lá, casa 1, em relação à rua. Beleza, obedeceu, 4 metros, 4 metros. Está valendo. Casa 2, obedeceu, 4 metros em relação à rua. Legal. Tem que ter no mínimo, né? 4 metros. Casa 3, obedeceu, 4, 4. Casa 4, opa, já não obedeceu. O afastamento aqui é de 2 metros. Tem que ser no mínimo 4. Então, já vou tirar a casa 2 de jogada. Ó, casa 2 já está fora. Já sei que ela não cumpriu. Casa 5, 4 metros em relação à rua. Beleza. Obedeceu o primeiro critério ali. Então, tiramos ali a casa 4, né? Então, a casa 4 já está fora. Então, já até risquei ela ali da parada, porque ela não cumpriu o primeiro critério. Então, já está fora. Vamos lá. Segundo critério, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com o outro lote. Aí, vamos analisar isso daí. Agora, de lote para lote. Casa 1, obedeceu. Tem que ter no mínimo 1 metro. Então, pode ter 1 metro ou mais. Então, obedeceu em relação à divisa de cada lote. Casa 2, também obedeceu. 1 metro, 1 metro. Obedeceu. Beleza. Casa 3, em relação ao lote. Obedeceu. 1 metro. E aqui, 4 metros. Tem que ter no mínimo 1. Então, 4. Atendeu o critério. Casa 5. Casa 5, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Beleza. Atendeu. Então, todas elas atenderam ao segundo critério. As que sobraram, todas elas atenderam ao segundo critério. Agora, vamos para o terceiro e último critério. A área total construída da casa, entre 40% e 50% da área total do lote. Então, vamos lá. A área total do lote é de 200 metros quadrados. Então, eu vou pegar aqui. 40% de 200. Quanto é que dá 40% de 200? 40% de 200, acha 10%. Quem tem 10, tem tudo. Método MPP. Para achar 10%, volta uma casa. Então, 10% vale 20. 10% vale 20. Só que eu não quero 10, eu quero 40. Então, vai ser 4 vezes esse valor. 40 vezes 20 vai dar 80. Tudo lindo. Então, vai dar 80 metros. Agora, eu vou pegar 50% de 200. Porque não tem que estar entre esses valores. Então, 50% de 200. Aqui não precisa nem fazer conta. 50% é metade. Quer achar 50%? É metade. Então, qual é a metade de 200? 100. Então, para ser aprovado, a área de cada casa tem que estar entre esses valores aqui. Para ser aprovada, a área total de cada casa tem que estar entre esses valores. Por exemplo, fez o cálculo da área. Deu 70. 70 metros quadrados. Está fora. Porque tem que estar entre 80 e 100. Fez o cálculo da área. Deu 150 metros quadrados. Está fora. Porque tem que estar entre 80 e 100. Legal? Agora, a gente vai trabalhar isso daí na questão. Vamos lá. Vamos encontrar aqui a área. Como a casa tem o formato de um retângulo, a área do retângulo é comprimento vezes largura. Tá? Comprimento vezes largura. O comprimento, analisando a casa 1. O comprimento do lote é 10 metros. O comprimento do lote é de 10 metros. Então, para saber o comprimento da casa, eu tenho que tirar esses dois pedacinhos aqui. 4 mais 1 vai dar quanto? 5. 10 menos 5 vai dar 5. Então, eu já sei que o comprimento da casa 1 é 5. Agora, vamos lá. Vou trabalhar aqui a largura. A largura do lote é 20. A largura do lote é 20. Aí, eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Para saber a largura da casa 1, eu tenho que tirar esses dois pedacinhos aqui. Eu tenho que diminuir. 4 mais 1, 5. 20 menos 5 vai dar quanto? 15. Opa! Já tem como eu encontrar a área da casa 1. Qual é o valor da área da casa 1? Vai ser base vezes altura, comprimento vezes largura. 5 vezes 15 vai dar 75. Então, a casa 1 ela tem 75 metros quadrados. Atende? Não. Porque tem que estar entre 80 e 100. Então, eu já sei que a casa 1 está fora. Ela não atendeu o critério da área. Agora, vamos lá. Casa 2. Aí, eu vou fazer o mesmo raciocínio. O comprimento do lote é 10. Só que o que interessa para a gente é o comprimento da casa. Para achar o comprimento da casa, eu tenho que diminuir esses dois pedacinhos aqui. 1 mais 1, 2. Então, 10 menos 2 vai dar 8. Agora, a largura é a mesma da casa 1. Vai ser 15. Porque 4 mais 1, 5. 20. 20 menos 5, que é esses dois pedacinhos aqui, vai dar 15. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar tudo birimbolado. Aqui, a largura é 20. Esses pedacinhos aqui, se eu somar, vai dar 5. 20 menos 5 vai dar 15. Por isso que é a mesma coisa. Agora, vamos lá. Achando a área da casa 2. vai ser 15. Vai ser 8. Vezes 15. 8 vezes 15. Vai dar 120. Deixa eu ver se cortou ali. Não. 8 vezes 15 vai dar 120. Ficou dentro? Não. Está fora. Porque passou de 100. Tem que estar entre 80 e 100. 120 é maior que 100. Então, está fora. Então, não atendeu o critério da área. Aí, vamos lá. Com certeza, só pode ser a 3 ou a 5. É? Aí, vamos lá. Mesmo raciocínio. O comprimento é 10. Só que eu quero achar o comprimento da casa. Então, para achar o comprimento da casa, eu tenho que tirar esses dois pedacinhos. 4 mais 1. Quanto é que dá 4 mais 1? 5. 10 menos 5 vai dar quanto? 5. Então, eu já sei que o comprimento é 5. Aí, eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que com a largura. A largura é 20. Eu quero a largura da casa. Para achar a largura da casa, eu tenho que diminuir desses dois pedacinhos aqui. 4 mais 4, 20. 4 mais 4, 20. Amor, 4 mais 4, 16. 20 menos 16 vai dar 4. Caramba, que 16, cara. Tá louco? 4 mais 4, 8. É o inimigo entrando aqui na minha mente. Que loucura. 4 mais 4, 8. 20 menos 8, agora sim, vai dar 12. É o inimigo. Então, a largura ali vale 12 metros. Agora sim, eu tenho o comprimento e eu tenho a largura. Então, casa 3, a área da casa 3 vai ser 5 vezes 12. Quanto é que dá 5 vezes 12? 60. 60 metros quadrados. Tá legal? 60 metros quadrados. Atendeu? Não. Por quê? Para atender, tem que estar entre 80 e 100. Então, a casa 3 está fora. Na prova, na prova, você já sabe que é a 5. Você não precisa fazer o cálculo. Prova é tempo. Mas, vamos lá. Fazendo aqui o cálculo da 5. Vamos lá. Para cima deles. Ó, comprimento é 10. Não é isso? Só que eu quero o comprimento da casa. Então, eu tenho que diminuir desses dois pedacinhos. 4 mais 1, 5. 10 menos 5 vai dar 5. No comprimento, eu vou para a largura. A largura do lote é 20. Só que eu quero a largura da casa. Aí, eu tenho que diminuir desses dois pedacinhos aqui. 1 mais 1, 2. 20 menos 2. Vai dar quanto? 18. Então, já tem como eu achar essa área. A área da casa 5. Vai ser 5 vezes 18. Quanto é que dá 5 vezes 18? 90. Opa! 90 está entre os valores. Então, com certeza, a única que vai ser aprovada é a casa 5. Porque ela atendeu todos os critérios. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra E de eu vou passar. E finalizamos aí mais uma questãozinha da prova do ENEM. Família, não vá embora, porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática na prova do ENEM de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, está aqui, o nosso curso específico do ENEM. Essa é a oportunidade para você sair das trevas, para você realmente detonar a matemática do ENEM, da provinha do ENEM, e ficar na frente de muitos dos seus concorrentes. Se você ficou interessado, se realmente você quer dar o próximo passo, se você tem um sonho de ingressar em uma faculdade e por causa da matemática você não conseguiu ainda, está aqui a oportunidade. Oferecemos nesse curso um curso teórico, só que esse curso teórico é recheado de exercícios, a gente não fica só na teoria, por isso que o método é diferenciado. Nós oferecemos um curso de matemática básica, por isso que o curso é para todos, é a ideia da matemática para todos, por quê? O curso de matemática básica. Não tem como você aprender matemática para o ENEM sem a matemática básica. Bota aí, 70% das questões do ENEM envolvem a ideia da matemática básica. Você se preocupa com as questões mais difíceis e esquece das questões fáceis. E isso acaba abaixando o teu TRI, enfim, e isso abaixa drasticamente a sua nota. Então, você não pode errar essas questões de matemática básica. Tá legal? Por isso que no nosso curso temos ali o curso redondinho para você pagar essa dívida com a Tieteteca. Legal? Então, vem com a gente, a gente sabe o caminho e com certeza a sua nota vai aumentar exponencialmente com esse curso. E além disso, colocamos dois bônus. Né? Ficou interessado? Quer saber valores? Quer saber quais são os bônus? Cara, entre em contato com a gente, mande uma mensagem. Eu quero ENEM para esse número aqui do WhatsApp. 021 9702 99 443 Mande uma mensagem e o Júnior, que é o nosso atendente, ele vai tirar todas as suas dúvidas, vai falar de valores, enfim, vai te enviar o link para você comprar o curso. Tudo isso nós deixamos aqui também na descrição do vídeo. Mas se você quer ter um contato, adiciona aí o número do WhatsApp, manda uma mensagem para ele e vem estudar com a gente. Venha fazer parte do grupo 25%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. E esse conteúdo pago realmente vai fazer toda a diferença na sua preparação. Pegamos na sua mão e só soltamos no dia que você estiver ingressando aí na faculdade. Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Pedimos, gentilmente, que você deixe aí um likezinho no vídeo e deixe um comentário de como essa questão, como essa correção te ajudou. porque quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai ter no vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Beleza? Um forte abraço e sista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.